Fala galera, estamos aqui com mais um vídeozão de Blade Ball E galera, se liga só, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando tudo, vou estar mostrando tudo pra vocês Sobre a nova habilidade Tact, né, que é aí a habilidade de dar curva na bola Isso mesmo, então acesse o vídeo até o final pra você não perder nada Se inscreva no canal também, tá, e deixa o like no vídeo Então, vamos que vamos galera, como vocês podem ver, começa aquela partidinha marota aqui E vamos lá, vamos tentar ganhar aqui essa partida O maninho já começou bravo daquele jeito, derrotando um maninho ali Vamos que vamos, e como vocês podem ver galera, ó Tem aqui, o que é isso aqui véi, o que é isso aqui doido Vamos, nossa véi, que da hora Vamos lá galera, vamos tentar ganhar essa partidinha aqui Como vocês podem ver, tô com sorte, a bola ainda não veio pra mim Então, vamos ficar aqui de boa, opa, já veio pra mim, tome Opa, precisa mandar pra mim de volta, hein Você tá brabo, hein, Ução Opa, cuidado, eita Vamos galera, vamos se ligar, hein, vamos se ligar que eu tô meio desligado Toma lá Toma galera, já derrotei minha primeira kill Vamos que vamos galera Ó, 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 tome Ih, a bola tá muito lenta véi Ó, vou andar pra lá Aqui a bola tá muito lenta, então toma agora Eita Ixi, tava bugando, tava travando Vocês viram? Vem, tava travando doido Eu achei que eu ia ir de base agora, hein Mas beleza, tô pra você Ai, pra mim Ah, maninho foi de base Vamos que vamos galera, vamos tentar ganhar essa, hein Vamos lá, vamos lá Opa Ó, o maninho ali, ó, já tá vindo pra cima Ó, mais um que foi de base Vamos que vamos galera, ó Tá ficando da hora essa parte daqui Só os brabo mesmo Vamos lá, ó Vai mudar pra mim agora? Não, voltou pra lá Mandou pra mim, então pra você Mais um que eu derrote, né Ele tava muito rápido Mas já era galera Opa, mandou pra lá Mandou pra mim Eita Galera, que isso? Tá travando demais, doido Ó, foi pra lá Mandou pra cá Mandou pra cá Galera, tá travando muito, véi Meu Deus do céu Tá travando demais, doido Ó, calma Ó, o maninho ali derrotou mais um E agora ele ficou rápido, hein Agora o Sam ali ficou rápido demais Cê tá doido Só que isso vai ser o fim dele Quer ver, ó Mandar pra lá Ah, vou mandar pro Sam então, né Nossa, tá travando demais, galera O Sam achou que eu ia rebater pra lá, galera Vamos lá Um contra um agora Vamos lá, ó Aquela artimanha, né Que eu tô acostumado a utilizar Beleza, galera, ó Ó, o maninho lá Deu uma curva, galera, ó Ó, deu uma curva, véi Muito top, véi Isso aqui, ó Eita Ah, não deu, né Eu já conheço Já conheço essa habilidade Eu já sei Eu já sei como é que ela funciona Essa habilidade, galera É uma habilidade da hora Porque é um contra-ataque rápido Só que a bola, ela vem de lá pra cá Então você sabe que ela vai vir pra você É só quando o maninho utilizar essa habilidade em você É só você clicar Que a bola você vai conseguir rebater Só que como vocês viram ali Eu fiquei clicando Por quê? Porque se ele rebatesse de volta Eu teria que rebater Essa habilidade é bem da hora Mas você tem que tá ligadão, né Senão você vai de base Mas vamos que vamos, galera Ó, vamos continuar isso aqui Vamos tentar ganhar mais uma partidinha aqui Beleza? Então vamos lá, galera Era pra mim que tava falando já Sobre a nova habilidade Mas como eu ganhei a partida Acabou que começou outra muito rápida, né Mas beleza, ó Tome Ó, mandou de volta Tome Mandou de volta pra mim Mandou de volta pra mim Ó, já mandou pra lá Já foi pra lá, pronto Ok Vamos que vamos E como vocês podem ver Eu já mudei minha skin de espada Porque eu achei essa skin de espada Muito top, velho Ó Você tá doido Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, hein Ó, mandou com efeito Ó, alguém congelou ali Foi pra lá Beleza Vamos lá, galera Vamos ganhar essa partida Vamos ganhar essa partida, cara Ó, é só concentrar que a gente consegue Beleza Vamos lá Vai mandar pra mim Certeza, ó Sabia? Toma de volta Opa Cuidado, hein Cuidado, hein Aqui vamos Vai mandar pra mim Aquele mano, ele sempre manda pra mim Não sei por quê Ó, ok, galera Galera, ó Galera, essa nova habilidade é muito top, velho Ela fica dando curva na bola, velho No caso, ela dá mais curva ainda Vocês vão entender ela, ó Tome Beleza Mandou pra lá Ó, ok, ok, galera, ó Ó, o maninho ali já tá bem rápido, hein Você tá doido? Vai mandar pra mim? Vai mandar pra mim Manda de volta Mandou ali Mandou pra mim Tome pra lá Ó, mandou pra cá Ó, tá travando, galera A bola Meu Deus Meu Deus Meu Deus, galera Ó, tome Vamos que vamos, galera Ah, o maninho foi de beijo Tava bem rapidão aqui, cara O cara com habilidade hippie Opa Ah, tome Tome Nossa, os caras aqui tão jogando demais, hein Esse cara aqui joga muito, tá? Esse cara ali, ó Aquele cara ali joga muito Quer ver? Ó, aquele ali, ó Já mandou pra mim Como vocês podem ver Joga demais Você tá doido? Tome Ó, lá, ó Tome Oi, galera Que isso doido O cara joga demais Você tá doido? Ó, já desviou ali, ó Eita Eita Aí já foi Galera, tô falando Esse cara aqui jogou muito, véi Se liga, tome Agora vocês tão ligado Com o que é que eu vou fazer com ele, né? Vocês tão ligado Com o que é que eu vou fazer com ele, né? Vocês tão ligado, galera, ó Quem é que acompanhou o vídeo há muito tempo aí, ó Ó, curva, galera O bicho é brabão mesmo, ó Agora, ó Tome Tchau, mano Tchau Galera, quem assistiu os vídeos aqui Já sabe o que é que eu faço, né? Quando chega assim Na última partida Né? No caso, no 1 contra 1, né? Que é o X1 Vocês já tão ligado como é que eu faço Como vocês podem ver Grei duas partidas seguidas Que que é isso, Guguplay Tá apelando demais, galera Eu acho que é esse skin de espada, cara Que eu acabei de mudar ela E eu gosto de jogar com ela demais Não sei porquê E como vocês podem ver Nossa, eu adoro esse mapa Galera, eu adoro esse mapa, velho Por quê? Porque ele é limpo, velho Não tem nada Não tem árvore, não tem nada Ou seja, ele é muito limpo, velho Dá pra você ver todo o mapa certinho aqui, ó Dá pra você ver o mapa todo Velho, é muito top esse mapa Muito top Mas beleza, ó Esse mapa aqui é só ficar aqui no cantinho, ó Eu tô vendo tudo Eu posso até dar um zoomzinho aqui, ó Que eu tô vendo tudo, galera Eu só preciso ficar parado aqui Que eu tô vendo tudo Tô vendo esse... Nossa, velho Que top, velho Eu gosto muito desse mapa Ó, beleza Ah, calma Eita Não sei que os maninhos mandaram pra mim Mas não mandaram, não Vou sair até daqui Vamos que vamos, galera Vamos terminar essa parte daqui rapidão Pra gente já tá utilizando aí No caso, todos os códigos do jogo Tá fazendo... Tá utilizando também aí Essa nova habilidade Pra vocês entenderem Como é que ela funciona Mais um maninho ali Que foi derrotado Não, maninho Vamos lá, galera Os maninhos ali se tretando A gente fica aqui de boa Eu vou até me deitar, galera Esse daqui, ó Vou até me deitar aqui, ó Olha lá, ó Nossa, velho Que top Você tá doido Vamos que vamos Eu tô cheio de... Num caso aqui de... Aqui, ó Tem um bocado de coisa aqui Que eu nem uso Ó, essa aura aqui é top, hein Nossa senhora Você tá doido, ó Vamos lá, galera Ó, mandou pra mim Tome Mandou pra lá Pra você que manda pra mim Tome pra você Mandou pra lá Vai mandar pra mim Tome pra você Agora, toma lá Mandou pra lá É, maninho foi de base Não aguentou Tome Pra você, paisão Ó, ah Esse aqui de novo, ó Esse cara de novo Foi o que ficou Mais um na última partida Não foi? Ele quer vingança, galera, ó Ele só tá mirando em mim agora Ó, mirou pra lá, galera Mirou pra lá Tome Ele ficou mirado pra lá, galera Foi o que deu ruim pra ele Porque vocês viram Que ele tava direcionando a bola, né Ele teve que mexer os personagens dele Ou seja, ele tá com o shift travado E agora, galera Dá aquele jeito, né Dá aquele jeito Vocês tão ligados O que é que eu vou fazer aqui, ó Com calma Qual é a habilidade desse maninho? Se ele tem, né, habilidade Não sei se ele tem Opa Ah, mentira Não, mentira Que eu perdi pra essa habilidade, véi Mentira, galera Que eu perdi pra essa habilidade, cara Véi, eu fiquei dormindo Tipo, eu sabia que a bola vinha pra mim Mas eu não cliquei E fiquei olhando Que habilidade será que é essa? Eu fiquei analisando a habilidade do cara E não cliquei Só precisava dar um clique Mas, véi Nossa, cara Pra vocês verem, né O que é desconcentração Se eu tivesse concentrado na partida Eu não teria perdido Mas como eu fiquei concentrado No outro maninho Que tinha perdido e tudo mais Eu tava concentrado também Em fazer outra jogada Tava concentrado em tantas coisas Que eu não concentrei Na real partida, né Que era o X1 E vamos lá, galera Agora eu quero vingança, cara Agora eu quero vingança Vou me concentrar aqui pra ganhar Vem Puxa Eita Ai, nós já bateria Trocar um X1 aqui Pesado agora Mas beleza, ó Ah, não, véi Não acredito Que esse cara fez Véi, meu Deus Eu não acredito Que eu perdi desse jeito Mas beleza, galera Ó, acontece, né É isso que acontece, cara Eu tava jogando muito bem Só que o que é que acontece Eu fiquei afobado Fiquei, é Como é que eu falo Não fiquei focado no jogo E acontece que é isso, né Esse jogo aqui Você tem que tá bem focado Senão você não consegue No caso Responder rápido Seu clique Mas beleza Vamos lá, galera Ó, vamos lá Vamos continuar aqui E basicamente é o seguinte, galera Ó, tem duas novas habilidades Pra gente tá pegando de graça Aqui no jogo Uma delas, galera É essa daqui Beleza, ó Se você vir aqui em habilidades Aqui, galera, ó Uma delas é essa daqui Que é a Quantum Arena, né Que é a habilidade da de você Transformar o mapa Mas primeiro você tem que fazer One Kill Tá? Você tem que transformar Você tem que derrotar um player Aí você consegue aí No caso mudar todo o mapa Se eu não me engano Essa habilidade aqui É bem, bem louca, tá? Fica tipo uma constelação Muito, muito insana É tipo o domínio inato do Goju, velho Muito, muito top Mas beleza, ó E também tem a outra habilidade aqui Que é essa habilidade aqui, galera, ó Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Que é essa habilidade táctil Tá vendo aqui, ó Táctil Tá vendo? Essa habilidadezinha aqui É... O jogo tá dando de graça também Só que você tem que logar 22 dias seguidos, beleza? Ó, pra mim falta dois dias Ou seja Eu só vou conseguir pegar ela Depois de amanhã, beleza? Porque hoje eu já peguei, ó Como vocês podem ver E amanhã eu já vou pegar Essa daqui, galera Ó, essa Quantum Arena, né? Aqui, como vocês podem ver Mas beleza, ó Vamos lá Como vocês podem ver, ó Essa habilidade Como é que ela funciona, ó Vamos lá, ó Ó, tá aqui, tá vendo, ó Ela é uma passiva Tá vendo aqui, ó Táctil Tem pessoas que já pegaram ela Ela é uma passiva Como você pode ver assim, ó Ó, Curve Tchêbal É... No caso, quando você bate a bola Dá mais curva nela, entendeu? E quando você coloca pra bola No caso, fazer uma curva Ela dá mais curva ainda Essa habilidade aqui Ela, no caso Você não precisa ativar ela Ela é uma passiva Então ela já fica ativada Por toda a partida Mas, né Você tem que saber utilizar Porque você tem que... Eu acho que você tem que colocar Pra fazer curva Acho que sozinha Talvez ela não faça, né? Mas é bem top Essa habilidade aqui Porque ela dá mais curva Na bola, velho Muito, muito insano Beleza? Vamos voltar aqui pro jogo Pra gente utilizar aí O código, né Que tem ativo no momento E também, galera O jogo já vai atualizar Provavelmente hoje Então, fiquem ligados aí Que quando atualizar Eu vou estar trazendo aí Pra vocês todos os códigos, tá? Que vai vir códigos novos Também outras coisas Mas vamos lá Vamos utilizar esse código aí De seguinte, galera Ó, o único código Que tá funcionando no momento É... Deixa eu coletar isso aqui rapidão Beleza, ó O único código que tá funcionando no momento É esse código aqui Beleza, ó Winter Spin Não sei até quanto tempo Ele vai tá funcionando Porque o jogo vai atualizar E provavelmente Talvez ele saia Ou talvez não Beleza? Então, o único código no momento É esse aqui Mas vai vir outro código Provavelmente hoje, né Porque o jogo vai atualizar E aí eu vou estar trazendo Pra vocês também É isso Nós tamo junto Valeu Até a próxima E fui, galera